O que você está aqui? Não vai buscar o meu, pessoal! Agora, agora! O carro está nele, bota! Vai buscar o meu, vai buscar o meu! Vai buscar o meu, vai buscar o meu! Vai buscar o meu, vai buscar! A O comme falar o meu querido? Ociamo conçance é um velo! Vai buscar o meu, vai buscar o meu! Vai buscar o meu! Vai buscar o meu! Vai buscar o meu velho! Vai buscar o meuƠ! Vai buscar o meu, eu dou para mim! Vai com uma coisa! O que é que é que é que é? O que é que é que é? O que é que é que é que é que é? O que é que é que é que é que é que é? O que é que é que é que é que é que é? O que é que é que é que é que é que é? O que é que é que é que é? O que é que é?